o cadê os shields do Bastion? não tem pra que shield? o Bastion se cura ele não se cura a toa se ele não tomar dano ele não pode se curar vou jogar poção neles ali o pessoal vai ficar focando no baixo? então fica focando então foca mais foca mais então foca mais foca mais pra todo mundo full foca mais então não eu to vendo uma coelhinha na direita direita? ah morrendo de velho eu ouvi ele aqui ele subindo aqui ele ficou só me esperando o 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